Música Várzea Grande está sediando os Jogos Escolares da Juventude de 2019, etapa estadual, que reúne mais de 1.600 alunos da rede pública estadual e municipal, de 32 municípios de Mato Grosso. Este é o primeiro evento oficial esportivo que o novo ginásio poliesportivo Júlio Domingos de Campos, o Fiotão, está recebendo, sendo que todas as provas acontecerão em pelo menos outros oito lugares de Cuiabá e Várzea Grande. A prefeita Lucimar Sacre de Campos, o senador Jaime Campos e os secretários Alan Kardec, de Esporte, Cultura e Lazer de Mato Grosso, e Silvio Fidelis, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Várzea Grande. Abriram oficialmente o evento que vai até o dia 6 de outubro, na presença de Vicente Lenilson, o maior medalhista do atletismo do Brasil. É um ginásio que comporta jogos até internacionais. E hoje, veja bem, estamos recebendo 32 municípios do estado de Mato Grosso para poder se interagirem e fazerem o trabalho dos Jogos Estudantis. Estamos muito animados, muito contentes em poder recebê-los. E eu digo para todos eles, como é bom morar em Várzea Grande, onde nós estamos de braços abertos, para poder receber a todos aqueles que vêm de seus municípios para aqui conhecerem Várzea Grande. A obra estava abandonada aqui há alguns anos. Os ex-prefeitos, lamentavelmente, tratou isso aqui como se fosse um local não adequado para grandes práticas esportivas. E hoje, graças a Deus, através do trabalho exitoso da prefeita Lucimar Campos, inauguramos na semana passada e aqui já está tendo competição esportiva. Hoje estamos recebendo 32 municípios de Mato Grosso aqui, nesse intercâmbio escolar, sobretudo para boas práticas do esporte. Portanto, parabéns à cidade de Várzea Grande, à prefeita, sobretudo também ao próprio Allan Kardec, secretário do Estado de Cultura, Educação e do Esporte, permitindo que Mato Grosso tenha uma nova praça, totalmente repaginada e, sobretudo, habilitada para receber qualquer competição esportiva. Várzea Grande merece o que está acontecendo com a reinauguração do Fiotão e o encerramento de todos os jogos escolares em Mato Grosso. Fizemos 10 etapas nas regiões, já fizemos um estadual e esse é o último estadual do ano aqui em Várzea Grande e o maior de todos. Com mais de 1.800 atletas, técnicos, dirigentes, está o Estado todo hoje aqui e a prefeita Lucimar, a equipe dela, do Silvio Fidelis e a nossa equipe da secretaria preparou esse grande evento para a população. Hoje nós vamos aqui dar início aos jogos escolares nas modalidades individuais, modalidades que mais levam nossos jovens atletas para a fase nacional. Uma parceria da prefeitura de Várzea Grande com o Estado, a Secretaria de Esportes também. E é muito importante, nós estamos recebendo 32 municípios, mais de 1.800 atletas que vão estar em várias modalidades. É o esporte acontecendo no nosso município e no nosso Estado. As modalidades em disputa são atletismo, badminton, ciclismo, ginástica rítmica, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia e xadrez. Os estudantes serão divididos por faixas etárias, 12 a 14 e 15 a 17 anos. Os campeões e campeãs estaduais de cada modalidade garantem vaga para a etapa nacional da competição escolar, que acontecerá em novembro, em Santa Catarina. É uma experiência, é algo que passa, né? Nós temos uma idade limite, até 17 anos, estou com 16, meu penúltimo ano. E eu sou muito feliz pela experiência, pelo xadrez, por conhecer novas pessoas. É tudo muito incrível. Foi muito bom, foi muito legal ter visto esse entusiasmo e esse carinho por receber nós que viemos tão longe. É um ginásio bem preparado, muito grande, com uma boa estrutura e bem bonito, bem iluminado. A gente teve um grande esforço na hora dos treinamentos e estamos com grandes expectativas para ser classificados para os jogos brasileiros. É um ginásio muito bom, ficou incrível, a altura é muito boa, o que ajuda a gente na competição. O show também é muito liso, o que ajuda também. E está muito bonito, foi um trabalho incrível. É uma experiência muito boa, é uma integração entre os alunos. A gente conhece muitas pessoas, a gente conhece muitos lugares e a gente acaba aprendendo muito, tanto estudantil quanto em relação ao esporte. Para mim, o atletismo faz muita diferença, é muito bom, porque nossas crianças têm expectativa de vida, têm expectativa de crescerem, de ganhar pódio, ganhar Brasil e mundo. Chegamos agora de Fortaleza e estamos preparando para Blumenau. A abertura do evento foi marcada pelo desfile das delegações, execução do hino nacional, entrada da tocha olímpica e apresentações culturais. E ainda, a presença do importante nome do esporte olímpico brasileiro. É muito prazeroso para mim, porque eu comecei exatamente nos Jogos Escolares. Eu comecei com 17 anos, meu último ano de Jogos Escolares. E mesmo assim, eu consegui me tornar um dos melhores atletas do mundo. Então, e eram outras épocas, né? Hoje a tecnologia ajuda o atleta a conhecer lugares, a conhecer treinamentos e pessoas diferentes. E hoje é a vez deles, então o caminho está mais largo e eu desejo que eles tenham sucesso. O maior medalhista do Brasil, Vicente Lenilson, falou da emoção que sente em ver as crianças e atletas tão envolvidos e dedicados no esporte. Cada vez que participo de eventos como esse, sinto a mesma emoção de quando eu pisava numa quadra para competir. O meu recado para cada atleta é que não desistam de seus sonhos e acreditem em si mesmo. Eu saí do fundo do poço para ser o que eu sou hoje. Disse com emoção o maior campeão de atletismo. Eu fui jovem, eu venci, vocês também conseguem. Eu fui jovem, 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 eu Tchau, tchau.